O intercâmbio cultural entre Argentina e Brasil dá um tom tropical à programação da TV A Cabo Argentina. A apresentadora Mara Maravilha é o mais recente produto brasileiro tipo exportação. Foi Jesus Cristo quem levou Mara Maravilha para a Argentina. A música de Roberto Erasmo Carlos deu sorte na boca de Mara. O sucesso chegou a Córdoba e ela foi convidada a fazer um programa de TV. Mara que por aqui passou a se chamar Maravilha tem desde maio uma hora diária num canal a cabo. Seu programa vai para todo o país. É infantil, mas quer também conquistar os mais crescidinhos. Por isso mesmo a produção trocou os desenhos animados por gincanas e atrações musicais. O palco de Mara recebe atrações de toda a América Latina, inclusive Brasil. A Mara sempre que pode traz os brasileiros para cantar aqui também, para abrir espaço para os brasileiros, como o Vanusa está cantando agora, Helena de Lima, Patrícia Marques, Afonso, Zé Paulo, todos os cantores que estão vindo aqui. E o que está saindo demais? Os ritmos brasileiros parecem fazer muito sucesso no programa. O auditório, onde chegam a se amontoar 2.500 pessoas, até consegue um clima que, pelo menos no aperto, lembra o pelourinho baiano. Arriba! Minha filha que eu não posso parar! As gravações acontecem em ritmo de maratona. Outro brinco! Perfume! Perfume! Mara viaja uma semana por mês à Argentina. Nesse tempo, grava 25 programas. O diretor do programa é argentino. Ele fala em espanhol e em português. Mas na hora da adrenalina, é o sangue latino que faz com que ele se entenda. Não! Pode respirar! É um ano novo? Não! O clima de... Apesar do nervosismo, Mara só recebe elogios. É uma grande profissional. Trabalha muito bem. É muito cumpridora. Realmente não tem medo do trabalho. E o faz com muitas ganas. Temos que fazer as coisas que... A diferença de idioma não assusta a apresentadora. Toda vez que tem que falar um texto mais longo, ela se confunde. Responda um pouco. E no final, consegue passar a sua mensagem. Você tem parece pequena, a oportunidade que está tendo agora. Então, é porque não merece ter uma mais grande, uma maior. Os conselhos que são escritos pela própria Mara, com a ajuda de dois produtores, em breve vão ultrapassar as fronteiras argentinas. Os programas estão sendo negociados com emissoras da Venezuela, Peru, Paraguai e Porto Rico. Mas a Audio Vision, que produz o programa de Mara, quer chegar a 15 países da América Latina. Até lá, Mara vai ter que estudar muito espanhol. Quem vê a Baiana Mara de perto, descobre por que ela não se avecha com nada. Passo apertado, anda pelas ruas de Buenos Aires, sem ser reconhecida. Falta de extroversão não é. Mara é do tipo, que fica íntima de uma pessoa logo depois de ser apresentada. Como é que explica isso? Você está fazendo sucesso aqui na Argentina e no teu país você não está com o programa no ar. Bem, não estou no ar, porque foi uma opção minha, foi uma atitude, uma decisão que eu pensei, que eu analisei e vi que era certa. Não tinha a ver eu estar no ar fazendo uma coisa que eu não estava afim, entende? Então, e também na época muitas coisas colaboraram para que eu não tivesse legal. Você ganhou um processo, inclusive, contra a Angélica, é isso? Não, não é contra a Angélica, sobre toda aquela fofoca, aquela calúnia, difamação, com o meu nome. Ah, porque é a Mara Macumba, feitiçaria, magia negra, sabe? É o cúmulo. Então, eu tive que abrir os processos contra três órgãos de comunicação e eu ganhei, eu ganhei os três processos. Águas passadas, ela diz que está fazendo o que mais gosta. E numa música, garante que já está adaptada a Argentina. Olha a bandeira da Argentina, não chore por mim, Argentina. Você gosta de criança mesmo, Mara? Eu adoro criança. Tem paciência e tudo? Muitos sonhos, ter muitos filhos. E curto fazer televisão porque é com criança. É fácil, é fácil, eu gosto, é uma terapia. Adulto que é meio bichinho complicado, mas a criançada, se gosta, gosta, se não gosta, não gosta, se quer, se não quer. É o que sente e basta, entendeu? Como é que elas te entendem? Você acha que tem muito o conjunto das coisas? A expressão corporal, a música, a dança, tudo isso que faz você ser compreendida aqui na Argentina, no teu programa? Olha, às vezes você não precisa falar. Você olha e já diz, entendeu? Em um toque você já mostra o quanto você quer ficar do lado dela. Eu acho que o amor, o amor é a fórmula certa. Mara acredita que as crianças entendem tudo o que ela faz, inclusive o fato de ter posado nua para a Playboy três anos atrás. Eu estipulei bem as coisas, eu falei, olha, eu não quero fazer nada de lingerie, de cama, eu fiz na praia, de índia, uma coisa super natural, uma coisa você ser sexy. As crianças reagiram de alguma forma, viram te pedir autógrafo em cima da foto, por exemplo? Claro, lógico, lógico. Minha mãe, autografa para minha mãe, que ela vai dar para o meu pai, essas coisas assim. Então... Agradando a família inteira. Claro, sexo é uma coisa, vulgar é outra, sabe? Até hoje ninguém conseguiu explicar direito o que sensualidade tem a ver com programas infantis. Mas Mara, sem dúvida, aposta na foto, capricha no batom e assim que percebe que a câmera está gravando, faz caras e bocas. No chacha, baila-me pumba, escuta o som e me manda. Coz é com ela mesma, dos negócios quem cuida é a mãe. Eu já tive experiência com alguns empresários e não me saíram assim, felizes, né, bem. Porque não é só o fator financeiro, quanto você vai ganhar, qual o cachê do show, entende? Mas a estrutura do show. Então, eu tinha empresário e o show a gente recebia bem, mas sobe ali na mesa. E a minha mãe não, sabe? Ela quer realmente dar prioridade para o que é prioridade para mim, que é o lado mais artístico. Ela cuida da parte financeira porque eu não entendo bulufas de grana, não entendo mesmo. A apresentadora não quer falar quanto dinheiro ganha, mas garante que está muito bem. Vai até lançar um disco em espanhol. Ela adora Silvio Santos, mas não quer voltar para o Brasil agora. Eu sou muito agradecida a muitas pessoas. E o Silvio é uma das, entende? E eu tenho certeza que eu tenho as portas sempre abertas lá. E do mesmo jeito que tem muitas pessoas que me vejam, tem muitas pessoas que me querem bem, entende? Mas os meus planos agora eu não pretendo. Fazer televisão no Brasil esse ano. Mas quando eu voltar, se eu tiver de voltar, com certeza vai ser para oferecer uma proposta nova, diferente, que o povo merece. Mas quando eu voltar, se eu tiver de 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 voltar. Amém.